Ai, como trabalho de mãe, eu vou lá Pegar a comida Ligar o fogão e fazer a comida É muito fácil ter mãe Não, não é não Essa é a Família Minions Uma família nada igual a todos os Minions E cada um tem um pouco de criatividade nessa família Como, por exemplo, a Juliana Ama ler livros, tem uma coleção deles Júlio Ganhou o prêmio de basquete da escola E também um telefone E o mais pequeno da família O Robert O bebê Um bebezinho Às vezes a Juliana briga por causa da sua coleção De bonecas da Hello Kitty Não deixa Não deixa Ninguém encostar nela Só ela Pode encostar Oxi Mas eu não posso nem ver Não Por que não? Por que não? Mas por que não? Mas por que não? Porque eu disse não, pombas Tá bom A mãe É uma mulher Muito dedicada à comida Mas é mais dedicada ainda A dormir Mãe, hora de acordar Mãe Mãe Oi, filha Por que tu não me acordou, menina? Eu fiquei falando Acorda a mãe Acorda a mãe Acorda a mãe Acorda a mãe E você não acordava O O menino O Juliano O Júlio É muito Ele ama Joguei Cadê? Cadê? Cadê o CD? Quem mexeu no CD? O pai é padeiro Mas agora ele tá de férias E tá ajudando a A mãe em casa Querida, o frango Quem jogou o frango no chão? Meu Deus do céu Você não me avisa só agora Ele não é um bom profissional Ele é profissional em pães Mas não é profissional em fazer comida Essa Essa é a família Minion Uma família Trapalhona Divertida E legal E se... E... E... E da... E sexta-feira Eles vão passar No canal Ao Minion Espero que vocês Gostem da série Deixem o like Para... Porque esse é só o trailer E aí vocês Ficam triste pensando Então quando Foram postar? E vai ser Depois de amanhã Então Aguarde Aguarde Tchau Tchau Tchau